Música Dando andamento ao Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, a cidade de Nazaré Paulista começou ontem a vacinar adolescentes com idade entre 15 e 17 anos sem comorbidades. As vacinas foram aplicadas na quadra municipal de esporte João Ramo Pinheiro, localizada no centro da cidade. Pensando em evitar aglomeração, na quadra a administração municipal fez uma espécie de revezamento por faixa etária. Por exemplo, ontem foram vacinados todos os adolescentes com 17 anos. Hoje quem recebeu as imunizações foram os jovens de 16 anos e amanhã sexta-feira a imunização será realizada nos jovens de 15 anos a partir das 8 horas da manhã. Lembrando que a vacinação segue até as 14 horas. É necessário apresentar documento com foto, comprovante de residência e o termo de autorização assinado por um responsável legal. Música